1h56min, boa tarde, seja bem-vindo a Gigante do Seu Lar, estamos nas lojas G aqui no centro de Jaú e você já tá vendo muita oferta, né? Tem oferta em todos os setores, hoje inclusive comecei por um lado que geralmente a gente termina pra mostrar pra vocês só algumas coisas desse corredor, Lucas tá mostrando pra você, desde decoração até presente, olha só que enfeites e cerâmica com a palavra more love em inglês, obviamente, por R$17,99. Aqui a gente tem mais algumas coisas bacanas na promoção, você pode aproveitar partindo de R$9,99, por exemplo, porta clips, porta caneta, é presente, é decoração, é escritório, você encontra ofertas que não acabam nunca, vamos misturar e mostrar pra Zé brinquedo também, você tá vendo aí, ó, a cozinha do mestre Cuca, por 10 parcelas e R$13,99 apenas. Voltando a falar de presentes, temos caixas organizadoras, já que viramos pra esse lado, tem caixa organizadora aqui, são aquelas bonitas, aquelas que vocês procuram por R$44,99, lembrando que você parcela tudo em 12 vezes, em até 12 vezes sem juros no cartão. E chegando, eu tenho que mostrar as esquinas pra vocês, né, as esquinas e ofertas aqui, antes eu quero mostrar espelhos, eu vou pedir pro Lucas mostrar os espelhos ali, ó, onde ele tava indo, tudo na promoção pra você, na gigante do preço baixo, viu? Tem espelho, você paga aí, ó, tô vendo, aqui eu tô chegando, aqui é que agora começa a confusão, né? Tem espelho, ó, de R$129,00, 10 parcelas de R$38,00, só R$89,00 esse aqui, aqui a gente tem R$129,00, 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 R$199,00, R$179,99, R$179,99, R$179,99 o preço desses dois espelhos aqui, você parcela em até 12 vezes no cartão. Olha a outra sugestão aqui, espelho para mesa com moldura. Muita gente tem, hein? R$ 39,99, aproveite. R$ 39,99. Aqui a gente tem vidros, você que gosta, precisa, para decoração, para presente, para o seu escritório, você encontra a partir de R$ 34,99. Ah, essa banqueta é boa, viu? É a escada de três degraus, mas é aquela que daí no fim ela vira uma banqueta. Só R$ 169,99, você parcela em 12 vezes sem juros também no seu cartão de crédito, nos principais cartões de crédito. Mais uma ponta, mais uma oferta. Regadores a partir de R$ 15,99, é porque estamos no setor de jardinagem da gigante do seu lar. Sim, aqui você também encontra flores artificiais, vasos, cachepôs, tem até terra. Geralmente você encontra terra vegetal aqui também, vazinhos. Olha só cada coisa bonita aqui, por R$ 14,99, por exemplo. Tem vaso, tem cantoneira, você tem aqui. Não está tendo terra não, mas geralmente você encontra também aqui, viu? Aquela parte de pedras também que você precisa para fazer, montar o seu jardim do começo ao fim, você encontra aqui, se não encontrar aqui, tem na gigante do seu lar lá na Avenida das Nações. E a gente segue mostrando, viu? E para o seu animal, sabia que você encontra tudo para o seu animal aqui também? Olha só que bacana, tem tudo, de comedouro, a cama, caminhas. Mas esses carpetes estão fazendo sucesso, viu? Para você ensinar o seu pet que faz xixi em qualquer canto, esse aqui serve específico para ensinar dogs adultos a fazerem xixi no lugar certo. Tem caixa de transporte, é claro. Com esse tempo de faz sol, sai, chove, você sai para trabalhar, não sabe o que fazer, eu tenho uma solução muito boa para você, ó. Varal de chão é sensacional, vale a pena você ter, porque daí você não corre o risco de sair de casa, põe no varal, chega em casa, fim de tarde, já choveu, molhou toda a roupa. Ó, tem varal de teto, esse é de teto, não é de chão. R$ 79,99, você parcela em até 12 vezes sem juros. Precisou de extensão, por exemplo, você encontra aqui. Precisou de adaptador, você encontra aqui. Deixa eu mostrar esse MOP aqui, ó. Esse é o MOP Twist, só R$ 99,99. Dá uma olhada, esse é sensacional, esse entra de verdade, hein? Esse vai embaixo, lá embaixo mesmo, você dobra aqui, ele vai e busca a sujeira, só R$ 99,99 esse MOP, MOP para você. Tem também o MOP Spray, ó, o MOP Spray está também R$ 99,00, é que a gente não tem aqui para mostrar. Mas caso você não queira o MOP, você pode encontrar a vassoura também. Lembra das famosas vassouras caipiras? Então, você encontra aqui, ó, R$ 24,99, cada uma, tá? R$ 24,99, essa é da boa, você encontra tudo para a sua área de, a sua lavanderia, digamos assim, encontra ferramentas também para todo tipo de obra que você vai fazer na sua casa. Encontra iluminação de bicicleta, corrente para bicicleta, lanternas, bomba para encher pneu, pistola para cola quente, você também encontra aqui. Ou seja, é aquilo que eu falo, na Gigante do Celular você encontra tudo o que você precisa, para onde você precisa. Então faça isso, economize, de segunda a segunda você tem onde economizar, tem qualidade, tem loja G para você. Economia de segunda a segunda é só aqui.